Toninho, Manguito, Rondinelli Jr., Carpegiani, Adílio, Zico, Marcinho, Kleber e Tita. Arbitragem de José Roberto Reit, auxiliado por José Valeriano Correia e Mário Ruiz de Souza. E é observado o minuto de silêncio. E o pontapé inicial para a equipe do Vasco da Gama. Começa a decisão do Maracanã. Muita emoção para você, torcedor. Presença de Ramon. E na primeira dividida com o lateral direito, Toninho, a falta marcada por José Roberto Reit. Cobrança para o lateral esquerdo, Marco Antônio, que aliás joga com a camisa de número 9. Ainda Paulo Roberto. Recuperação para a equipe do Flamengo. Caiu o jogador Tita. Adílio. Carpegiani vai lá pelo círculo central. Tomeiro para a equipe do Vasco da Gama com Guina. Orlando. O Gino, o ponteiro direito e o Cingo. Cobertura feita por Manguito. Carpegiani. E a falta marcada contra o jogador Elinho do Vasco, que favorece a equipe do Flamengo pela meia esquerda, campo de ataque. Zico. Tocando bem na bola. Aí o Flamengo é boa descida da equipe rubro-negra. Antecipação perfeita do quarto-xagueiro gaúcho. Carpegiani. Adílio. Cruzamento de Tita. E a bola saindo pela linha de fundo com o primeiro escanteio que favorece a equipe do Flamengo. Cobrança de escanteio pela ponta direita para o jogador com a número 7, Marcingo. Na marca de dois minutos. Toque de cabeça, Leão. Primeira emoção da partida na cabeçada de Zico. E a boa defesa do goleiro Leão. Zico, que já marcou 233 gols. Viram? Na equipe do Flamengo. Aliás, está a 11 gols do recordista pelo Flamengo. Foi Dida. E na sua carreira pelo Flamengo, marcou 244 gols. Toque de Roberto. Paulo Roberto. Guina. Recuperação é da equipe do Flamengo com Carpegiani. Tita. Sai jogando Adílio. Melhor Abel. Evitando a saída lá do outro lado, o jogador Júnior. Adílio. Gaúcho. Recuperação para a equipe do Vasco da Gama. Grande abertura na ponta esquerda para Ramon. Defesa do Flamengo um pouco aberta. Marco Antônio vai passando, repare só. Paulo Roberto. Roberto. Praticamente recuou a bola para os braços do goleiro Cantarelli. Tranquilidade para a retaguarda do Flamengo. Toninho. Tita. Outra vez Toninho. Tem colocado ali atrás o jogador Rondinelli. Preferiu Tita. Impedido. Totalmente impedido o Carpegiani. Marcação foi de José Valeriano. Correio. Bandeira vermelha. O braço do impedimento para Marco Antônio. Vamos para a marca de 4 minutos. Etapa inicial no Maracanã. 0 a 0. Levantamento de Marco Antônio. Procurou Roberto. Toninho. Carpegiani. Guira em cima. Toninho. Presenteou Ramon. Tita. Toninho. Lançamento de Carpegiani. Adílio. Tentativa era de Zico e o corte de Gaúcho tocando pela linha de lado. Arremesso para a equipe do Flamengo. Reposição para Toninho. Rondinelli. Manguito Roberto. Abel e Kleber. E a falta do zagueiro central Abel. Procura explicar ao árbitro José Roberto Reit. Só na envergadura quando subiu. O Abel já dava a impressão da falta. Cobrança para Zico. Colocados ali na grande área. Tita. Kleber. Bateu direto. Tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. Movimentação para a equipe do Vasco da Gama. Paulo Roberto. Procurou Ramon. Melhor no corte de cabeça Carpegiani para a equipe do Flamengo. Tita. Preferiu outra vez Paulo César Carpegiani. De presente. Guina tem Orlando se quiser. Ainda Guina. Agora sim Orlando. Outra vez para Guina. É o Vasco chegando. Cruzamento é perigoso. Ramon. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Se tocasse para trás teria ótima condição. É esta a grande arma do Vasco da Gama nesse começo de jogo. Reforça o seu sistema defensivo. Observe aí. Para surpreender a defesa do Flamengo. O Ramon estava totalmente desmarcado como você viu aí. Porque o jogo sai rapidamente da defesa tentando surpreender o adversário. Vamos caminhando para a marca de sete minutos. Etapa inicial no Maracanã. O Vasco da Gama roubando bem a bola. Guina. Manguito. Ganhou de Roberto. Carpegiani. Tita. Ré Língua na dividida ficou. Gaúcho. Era praticamente o último homem da retaguarda do Vasco da Gama. Arremesso lateral para Tita. Tem Zico ali pela meia direita. Na ponta esquerda está colocado o jogador Kleber. Paulo Roberto. Marco Antônio. Tranquilidade para o lateral esquerdo do Vasco. Ninguém por ali. Do outro lado tem Orlando. E a Bel também. A bola está em jogo. Leão. Lançamento para a Bel. Tentando encostar Kleber. Bom toque de cabeça de Orlando para o Wilson. Júnior na marcação. Orlando. Levantamento seria para Roberto. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Revolução foi feita pelo goleiro. Cantarelli. Júnior. É Linho Zico. Melhor é Linho. Trabalha de Guina. Tita. Toninho. Rondinelli. Bola de graça para a equipe do Vasco que permanece assim no campo de ataque. Sempre é bom lembrar a você que o empate dá o título do segundo turno para a equipe do Vasco da Gama. É Linho. É Linho. É Linho. Boa finta sobre o jogador Tita. E a falta já com a bola mais à frente. Jogadores estão realmente muito calmos, muito tranquilos. Um aspecto disciplinar. Vai para a bola Marco Antônio. Dá para Roberto. Quase, quase ele traz a bola no peito. Kleber. Procurando a velocidade de Marcinho com Abel. É uma boa arma que tem o Flamengo. Leão. Goleiro Leão que até agora não perdeu uma partida defendendo a meta do Vasco da Gama. Procurou Ramon. Toninho. Roberto vai lá para pressionar o goleiro. Cantarelli. Matou bem Zico. Adílio fica aí pela meia-direita. Lá na ponta esquerda o jogador. Kleber. Marcinho. Zico. Carrinho legal de Abel. Domínio de Adílio para a equipe do Flamengo. Tita. Zico pediu na grande área. Desvio de Marco Antônio. Mais um escanteio para a equipe do Flamengo. É o segundo escanteio. Flamengo que goleou a equipe do Vasco da Gama. A maior contagem em 1943. Ganhou do Vasco por 6 a 2. Em 1931 o Vasco ganhou de 7 a 0 do Flamengo. Só que aí era amadurezo. Batendo Tita. Kleber. Evitou a saída. Boa bola para a Júnior. Apareceu na hora certa a Guina. E a falta apontada pelo árbitro José Roberto Reit. 11 minutos e 20 segundos. Primeiro tempo aqui no Maracanã. 0 a 0. Adílio. Combate de Paulo Roberto. Já recebeu falta e rapidamente cobrou. Tentativa de Toninho. Evitou bem. Zico. Boa bola aprofundada. Bradílio Abel. Deu um toque a mais na bola. Facilitando o zagueiro central do Vasco. Apenas um jogador alterou profundamente o esquema tático de jogo do Flamengo. A ausência do Claudio Adão obrigou o técnico Claudio Coutinho, como você está observando, a colocar o Zico mais à frente. Ele não está participando deste meio de campo. Por isso sobra um homem no meio de campo do Vasco. Roberto cometendo falta no jogador Zico. Ali no círculo central. Tanto o Roberto como o Zico tem 19 gols. Dividem a artilharia com o Claudio Adão. Também com 19. Foi na perna. Falta com medida pelo jogador Elinho. Cobrança para o zagueiro central, Rondinelli. Deixou para Carpegiani. Agora na bola. Roberto. Guina. Não tem para quem lançar. Roberto. Progressão de Elinho. Veio rápido. Adílio para a equipe do Flamengo. Totalmente impedido. Marcou bem o Badeira. Esporte e a Saúde. Rede Globo de Televisão. Poste de bola para a equipe do Flamengo. Carpegiani. Marcinho. Virando para Kleber. Orlando. Foi empurrado pelo jogador do Flamengo e sente o joelho direito lateral Orlando do Vasco. Foi uma corrida do Orlando quando ele tentava voltar para a sua posição. E é fácil de entender porque ele voltava para a sua posição. Tanto o Vasco como o Flamengo não estão utilizando os seus ponteiros. Então os laterais pelas extremas. Então os laterais têm que acompanhar os jogadores dessas posições que caem sempre pelo meio. O Iucinho até agora não foi lançado. O Ramon teve apenas uma chance do lado esquerdo na extrema. E do lado do Flamengo o Marcinho está jogando como centroavante. O Tita do lado direito. E fica então sem ponta esquerda fixa o time do Flamengo. Levantamento de Orlando para Elingo. Melhor para a equipe do Flamengo. O Júnior. Boa bola esticada para Zico. Escorregou. Gaúcho mal. De presente para Zico. Levou primeiro, segundo, terceiro. Leão. Grande lance de Zico. Ótima jogada. Levando a três jogadores da defensiva do Vasco da Gama. Melhor lance até aqui. Ele acreditou no seu futebol. Acreditou no lance. Passou por três adversários e chutou para a boa defesa do Leão. Aliás, o Leão estava bem colocado. Deu dois passos à frente para neutralizar bem. Permanece 0 a 0 no Maracanã. Com aquele cabeça põe de Toninho para trás. Roberto. Procura evitando a marcação de Rondinelli. Toninho chegou com tudo. Desviando pela linha de lado. O arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco realmente está caracterizando que não tem pressa. Está deixando bem claro. Marco Antônio. Roberto. Dois contra um. Recuperação de Toninho. Carpegiani. Zico. Adilho. Boa jogada individual de Adilho. Carpegiani. E a recuperação importantíssima de Guina para a equipe do Vasco da Gama. Wilson. Carpegiani. Ainda Carpegiani. Elinho. Guina. Saiu Rondinelli para dominar para a equipe do Flamengo. E Cantarelli. 16 minutos e 30 segundos. 0 a 0. Kleber. Júnior. Saiu impedido. Cobrança de impedimento para o zagueiro central Abel. Batendo forte para o campo de ataque. Roberto. Melhor Rondinelli. A sobra de Elinho. Orlando. É Linho. Guina fica pela meia direita. Apenas Roberto nas proximidades da grande área para que você tenha uma ideia. Wilson. Ele e Manguito. Júnior. Foi firme na bola. Carpegiani. Júnior. Zico. Grande toque. Defesa aberta. Está aí a equipe do Flamengo. Tita. Carimbou Gaúcho. Carpegiani. Lá na ponta esquerda tem Kleber. Júnior primeiro. Marcinho. Zico. Levou vantagem a equipe do Flamengo de José Roberto Reit. Tita. E agora sim. Deu a impressão da falta de Guina. Ramon. Trabalhando Paulo Roberto. Marco Antônio vai como ponteiro esquerdo. Ramon vai para a grande área. Roberto também marcando presença. Cruzamento é para Roberto. Manguito. Escanteio para a equipe do Vasco. O Manguito é o jogador mais nervoso do time do Flamengo. Pela simples missão que lhe foi confiada de marcar o Roberto. Principalmente nessas bolas cruzadas. Ele fica muito receioso. Já perdeu duas vezes em bolas altas. Então agora ele subiu. E sem nenhum problema tocou para escanteio. Mas continua nervoso. Cobrança de escanteio para o lateral direito. Orlando. Jogaram uma sandália no Orlando. Bateu forte para o Roberto. Ajeitou mal para o Paulo Roberto. Manguito. Elinho. Orlando livre. Cruzamento é bom. Manguito. Reculte Kleber. Cartegiane. Lançamento longo. Abel. Evitou bem a marcação do jogador. Marcinho. Guina. Elinho. E a falta marcada pelo árbitro José Roberto Reit. Esporte e Saúde. Rede Globo de Televisão. Trabalhando o zico para a equipe do Flamengo. A recuperação é do Vasco. O Ilcinho. Carpegiane. Adilho. Houve um choque do Ilcinho com o jogador vascaíno. Tentativa de zico. Marco Antônio tocando pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Flamengo. E todo mundo chamando a atenção do árbitro José Roberto Reit. Exatamente o jogador Guina. É, o Guina levou uma tuvelada no rosto. E parece que está com o nariz sangrando. Ele agora avisou o José Roberto Reit. Aliás, o Roberto avisou o José Roberto Reit. Está aí. Os padioleiros e devem retirar o Guina de campo nesse momento. Mesmo insistindo no jogo pelo centro, pelo miolo, na defesa do Vasco da Gama, onde está bem o time do Vasco, o Flamengo está crescendo agora. Simplesmente ignora as extremas. a armação tática do futebol do Flamengo. Esse é um expediente que poderia ser muito bem explorado pelo Vasco, que tem dois ótimos laterais. O Orlando e o Marco Antônio, principalmente no jogo ofensivo. Mas isso não está acontecendo. O Vasco da Gama também não joga pelas extremas. Autorizado Marcinho. Roberto. Procura sair jogando com o Paulo Roberto, virando incontinente para Ramon. Paulo Roberto. Prendendo o bolo ao Vasco, para que possa retornar o jogador Guina. O Guina está aqui do lado de fora, e sangrando bastante pelo nariz. Abel. Lançamento para o Orlando. Toque de cabeça de Kleber. Manguito. Wilsingo. Levando a marcação de Manguito. E arrumou um arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. José Roberto Reit mandou entrar o jogador Guina. A pancada do nariz está sangrando bastante, mas eu fiz um tampão e ele já voltou. Doutor Otávio Martins, do Vasco da Gama. Orlando. Roberto. O Iusinho ganhou o Iusinho. Orlando. Cruzamento é bom. Cantarelli. Ótima defesa do goleiro do Flamengo. E a bola tocou no jogador do Flamengo, realmente. O arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. 22 minutos e 20 segundos. Primeiro tempo no Maracanã. Zero a zero. Devolução para Marco Antônio. Ramon. Carpegiani. Guina. Ramon. Manguito. Procura puxar rapidamente o contra-ataque à equipe do Flamengo. Marcinho. Marcinho. Adílio. Viu bem ao jogador Tita. Procura se aproximar da grande área Tita. Marco Antônio. Tita. Saiu o cruzamento. Gaúcho. Leão. Leão de forma sensacional com um ótimo reflexo. Leão de forma sensacional com um ótimo reflexo. Está aí o grande goleiro aparecendo nos momentos decisivos. E já cobrado rapidamente o escanteio. Adílio. Não valeu. E já começa a surgir Leão como a grande figura do espetáculo. Com três grandes defesas. Principalmente esta última agora. Quando o Gaúcho pegou mal na bola numa jogada pela extrema direita. Observe aí o Tita. É a primeira tentativa dele pela direita. Acabou conseguindo um bom lance. Quase sai o gol. Está aí a cobrança do escanteio para a equipe do Flamengo. Você viu que realmente o reflexo do Leão. Coisa de cinema. Kleber. Júnior. Carpegiani. Já na grande área. Elinho travou. Ainda Carpegiani. Toninho veio de trás. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. 24 minutos. Primeiro tempo. 0 a 0. Está aí o Flamengo. Impedido. Marcinho impedido. Cobrança do impedimento para Marco Antônio. Leão. Abel. Zico vai se aproximando do zagueiro central, Abel. Saiu com o bola e tudo. Carpegiani. Júnior. Também recebeu falta. Cobrança para Júnior, mas o Ilcinho ficava ali na frente. Carpegiani. Tem Adílio pela meia-direita. Outra falta. Outra vez a partida paralisada. Tita. Paulo César. Evitando a marcação de Roberto Júnior. O Orlando foi com tudo que tinha direito. Tita. Boa bola para Kleber. Boa bola para Kleber. Na dividida, Orlando para a equipe do Vasco. Roberto. E a bola estava rolando. Estava andando. Não vale. José Roberto. Vai ter paralisado a partida, marcando a falta de Júnior sobre Roberto. Cobrança para a equipe do Vasco. Interessante que Vasco e Flamengo só tiveram uma derrota em todo o campeonato. E justamente para a equipe do Fluminense, que venceu por 2 a 0 o Flamengo e venceu por 2 a 0 o Vasco. Lançamento de Orlando. Roberto. Tirou Júnior. Tocou mal na bola, Bel. A sorte que a bola não amorteceu. O arreveço lateral para a equipe do Vasco da Gama. Orlando. Guina. Paulo Roberto. Viu bem ao ponteiro direito, Will Sinho. Carpejane Júnior no combate. Finalmente a falta. Consegue a falta. Rente a linha de fundo. Uma situação que leva perigo para o goleiro Cantarelli. Carpejane nervoso ali, brigando. E falando bastante alto, gritando com a sua retaguarda. Porque essas faltas são perigosas para a defesa do Flamengo. O Roberto tem uma média de aproveitamento muito boa. Levantamento de Orlando. A defesa abafou com o Júnior. Adílio. Pode virar para o Zico. Não deu outra. Zico. Chegando o Guina. Toninho. Tentativa de Tita. Boa antecipação do zagueiro central, Abel. Tem ali um corredor. Vai embora, Abel. Roberto pedindo para ser lançado. Roberto. Marcado de pertinho pelo Manguito. E o Bandeira dando saída de bola para a equipe do Flamengo. Esporte a saúde. Rede Globo de televisão. Lançamento de Cantarelli para o campo de ataque do Flamengo. Gaúcho. Leão. 28 minutos e 40 segundos do primeiro tempo. Zero a zero. Mais uma vez, Abel. Toque de Guina. Jogadores ali estão conversando muito com o Zé Roberto Reit. Que diz para o Yusin que não vai admitir mais papo ali não. Júnior. Carpegiani. Fez bem a volta. Zico. Kleber. Boa Verinha acompanhou na mesma linha. Mais um pouquinho não estaria impedido o jogador Kleber. Lançamento de Leão. Está valendo, hein? Onde o Júnior. O Júnior. O Júnior. O Júnior. Vai Orlando. O Júnior. O Júnior. O Júnior. O Júnior. O Júnior. Monteiro direito Marcinho Adílio Carpejane lá pela meia esquerda Tita Na base do toque de bola está chegando o Flamengo Adílio Adílio Não conseguiu evitar, saiu com ela Tiro de meta para a equipe do Vasco Você não deve considerar o Vasco da Gama Mesmo com todos esses jogadores que você vê na defesa Um time de retranca Um time de defensivo É o sistema defensivo do Vasco da Gama que é assim Que o time se recua Recua os seus jogadores Depois sai rapidamente para o ataque Tentando surpreender o Flamengo É com esta armação que o Fantoni pretende ganhar o jogo Devolução de Leão Ondinelli Outra vez Leão Toque de cabeça de Guina Ninguém esperava Manguito Traqueiro central Ondinelli Tita Brincou, perdeu Roberto Boa bola para Paulo Roberto Roberto E é do Flamengo Zico Evitando a marcação de Guina Gaúcho Defesa do Vasco não facilita Quando percebe que está sendo batida Não tem erro É, e o Gaúcho entrou realmente para valer Nessa ele merecia o cartão amarelo Foi uma entrada um pouco mais dura Mas até aqui a defesa do Vasco se comportou bem Lançamento de Adílio Toque de cabeça de Gaúcho O Bandeira errou A sorte que o José Roberto Rádio não marcou o impedimento Toninho Rondinelli Bola mal passada Presenteando o Ilcinho E o mais Puntos Ostensivo 33 Guina Júnior Onde a falta de Guina Tita Recebendo o Zico Lançamento para Tita Leão ficou no meio do caminho Domínio bom Boa defesa de Leão Falta de Kleber Cobrança para Marco Antônio Saiu o lance Nova falta para a equipe do Vasco da Gama Agora no campo de ataque pela meia esquerda Virando é Linho O Ilcinho Guina Triangulação saiu Orlando Cruzamento perigoso Roberto Melhor Rondinelli E a falta marcada no interior da grande área Esporte e a saúde Rede Globo de televisão Cobrança da falta para a equipe do Flamengo Lá vai Cantarelli E o Roberto está dizendo que é um pouco mais atrás Carpegiani Armação para Adilho Toninho Descida de Marcinho Boa bola para Toninho Marcinho olha o pé direito Marco Antônio apareceu Mais um escanteio para a equipe do Flamengo É o quinto dessa partida Coutinho até agora o Flamengo dentro dos planos? Está indo muito bem Acho que está melhor na parte Cobrança para o ponteiro direito Marcinho 35 minutos Quem vem de trás? Júnior Levantamento é perigoso para Zico O desvio foi do jogador Adilho Pela linha de fundo Fantônio Fantônio como é que está o Vasco para você? Eles estão jogando com muita gente no meio de campo E complica Dá um domínio Um domínio de bola Um domínio territorial Mas a verdade é que o Flamengo está melhor na partida mesmo O Vasco dá a nítida Dá a clara impressão de que não quer se empenhar muito no primeiro tempo Para tentar resolver a partida no segundo tempo Seus jogadores estão deixando o tempo passar A sua defesa não dá o combate como costumeiramente o faz E permite ao Flamengo a criação de bons momentos no ataque Exatamente porque o time está se poupando para tentar decidir o jogo no segundo tempo Marco Antônio Marco Antônio torceu o tornozelo Lançamento de Leão Ramon Foi empurrado pelo lateral direito O Toninho marcou José Roberto Reitz 36 minutos primeiro tempo no Maracanã 0 a 0 Corpentação de Paulo Roberto É Lingo Desvio de Toninho Arremesso indo do Vasco Outra vez Toninho Marcingo E o Bandeirinha diz que a bola fez uma curva Só ele mesmo para explicar Ele está cometendo o mais grave erro do seu trabalho nesta partida Ele está apontando que o jogador Marcinho voltava do campo ofensivo para o campo defensivo Porque quando ele surpreendeu o Marcinho em impedimento O Marcinho estava no campo defensivo, portanto com condição legal Aí ele tentou justificar apontando o retorno do jogador que na verdade não aconteceu E o Abel ainda dava condição Marcinho Bom, o lance foi tão claro E só uma bola mesmo saindo pela linha de lado para ele parar o jogo Revolução de Abel Orlando de Galcanhar Esporte e a saúde Rede Globo de televisão A equipe do Vasco da Gama tentando aposta de bola com Orlando Manguito Foi empurrado o jogador do Flamengo pelo lateral direito do Vasco da Gama Cobrança para Tita Carpegiani Não tem outra alternativa, senão recuar para o goleiro Cantarelli O tempo vai passando para o Flamengo Vai se complicando 0 a 0 38 minutos e 20 segundos Primeiro tempo Carpegiani Falta feia do Marco Antônio Primeiro cartão da partida E o Marco Antônio aplaudiu José Roberto Reis Bela atitude Decisão acertada Não do jogador, do juiz Que mostrou o cartão amarelo na hora exata Você viu que já o Orlando Numa jogada contra o Adilho Mereceu o cartão, ele não mostrou Depois numa outra jogada o Gaúcho Entrou muito firme sobre o Zico Também ele poupou o Gaúcho Para mostrar agora No momento exato o cartão amarelo O primeiro do jogo Carpegiani Segurou Alguina Cobrança para Elinho Paulo Roberto Faltando 6 minutos Para o encerramento do primeiro tempo Elinho Ramon Tabela para Elinho Vai Rondinelli com Elinho Ele marcou apenas o arremesso lateral Para a equipe do Vasco da Gama Revolução para Marco Antônio Pé alto do Toninho E o banco do Flamengo Reclamando uma barbaridade Sentiu o perigo Na cobrança dessa falta Vamos acompanhar com muita atenção Saiu Orlando da lateral direita Vai lá para o lado esquerdo O que facilita É claro para quem chuta Com o pé direito Três jogadores do Flamengo Na barreira O Zico na ponta Orlando Tiro forte Bem colocado O goleiro Cantarelli Lançamento para Carpegiani Esqueceu a bola Adilho Limpou bem Carpegiani Lançamento para Kleber Marco Antônio Vai sair cartão também para o Kleber No mínimo Tem dúvida Cartão amarelo para o jogador Kleber do Flamengo Essa jogada foi desleal Ele foi unicamente para atingir o jogador Vascaíno Não foi na dividida nem nada Você viu aí novamente Foi só para atingir o jogador Que protegia a bola e dava as costas a ele Cobrança para Marco Antônio 41 minutos do primeiro tempo Permanece 0 a 0 Toninho Levou vantagem a equipe do Flamengo Carpegiani Esporte a saúde Rede Globo de televisão Levantamento de Elinho Para o campo de ataque do Vasco da Gama Manguito respondeu Elinho Bom lance de Guina Paulo Roberto Ramon Levou vantagem a equipe do Vasco Marco Antônio Paulo Roberto Ganhando de Adilho Marco Antônio Elinho Ramon Boa tabela Toninho desviando pela linha de lado Permanece o Vasco no campo de ataque Já neste final de primeiro tempo Aqui no Maracanã Impressionante como as torcidas se comportam Agora que parece que Uma delas se agita Com exceção dos lances realmente De muita emoção Os torcedores estão calados Levantando o Marco Antônio Carpegiani Deixou passar mal Elinho A pressão agora é toda Do Vasco da Gama Abel Zico Levou a marcação de Wilson 42 minutos e 50 segundos Adilho Evitou a marcação de Gaúcho Toninho Corte de cabeça foi de Orlando Guina Carpegiani Roubou Ganhou Zico Adilho Mas Zico para a grande área Outra vez o Flamengo Júnior Tita Carpegiani Boa bola para Júnior Aí para a Tita Elinho foi na bola No encontrão ele caiu Não foi absolutamente nada O certo é que o Tita está Muito tímido Muito receoso Não joga uma grande partida Júnior Boa bola para a Tita Cruzamento perigoso Para Kleber Zico Leão Está jogando com as mãos Procurando a Paulo Roberto 43 minutos e 50 segundos Wilcinho Apertando a marcação A equipe do Flamengo Justamente aí Guina Manguito Marca falta José Roberto Reit Contra a equipe do Flamengo Menos de um minuto Para terminar o primeiro tempo No Maracanã O gol dificilmente sairá Neste primeiro tempo de jogo E o resultado Para o Vasco É ótimo 0 a 0 Paulo Roberto Ramon Toninho Wilcinho Guina Tentando o Wilcinho Mas Júnior Na marcação do ponteiro Direito vascaíno Está difícil Escanteio para o Vasco Da Gama Pelo tempo regulamentar Vai se esgotar agora 45 minutos Vamos ver José Roberto Reit Se vai apitar No escanteio ou não Vai para a bola Orlando Tirou Tita Elinho Levando a marcação de Zico E o revesso lateral Para a equipe do Vasco da Gama 25 segundos Além do tempo regulamentar Orlando Desvio de Júnior Está dizendo que está descontando Que ele está com o cronômetro Tudo joia Tudo tranquilo Mas que ele está descontando Bandeirinho Bandeirinho está preocupado E a falta marcada de Roberto Sobre o jogador Júnior Cantarelli Manguito Adilho livre Está aí recebendo Levando o Flamengo Para o campo de ataque 46 minutos e 20 segundos Zico Gaúcho Ramon Paulo Roberto Roberto Se livrou de Manguito Ganha bem o lance Roberto Grande chance para o Vasco Pé esquerdo bateu mal Cantarelli Mas a primeira jogada individual De Roberto Carpegiani 46 minutos 40 segundos Final do primeiro tempo No Maracanã Zero para o Vasco da Gama Zero para o Flamengo É E até agora com esse 0 a 0 Título da Gama É autorizar o pontapé inicial Do segundo tempo Segundo tempo decisivo Para as pretensões De Flamengo E Vasco da Gama Os dois goleiros Já consultados Tudo ok E apitou José Roberto Reit Posta de bola para a equipe do Flamengo Júnior Toque de primeira de Zico Kleber Melhor Marco Antônio Quatro-zagueiro Manguito Orlando E o toque do ponteiro direito E o sinho da equipe do Vasco da Gama Levantando o Carpegiani Tita E o hábito já paralisava Marcando o toque Do jogador Da equipe do Flamengo Devolução para o goleiro Leão Tem colocado ali o jogador Abel Orlando um pouco mais à frente Roberto Maulinho Roberto Roberto Está chegando o Vasco Manguito Carpegiani E a obstrução de Paulo Roberto Pedindo calma José Roberto Reit Lateral direito Toninho Para a equipe do Flamengo Manguito Zagueiro central Onde Nelly Tita Procurava a fuga de Adilio E saiu a renda De Vasco E Flamengo 6.642.210 cruzeiros 6.642.210 cruzeiros Vieram ao Maracanã 120.433 pessoas A equipe do Vasco da Gama Tentativa de Wilson Junior Wilson Lateral direito Orlando Wilson Cruzamento é perigoso Desvio De perna esquerda Do jogador Paulinho Levando muito perigo Para Cantarelli E o Toninho Está ali Conversando com o Rondinelli Rondinelli com o Toninho Quase acontecendo O primeiro gol do Vasco E é bom lembrar Que com a renda De 6.642.210 cruzeiros Está estabelecido O novo recorde De arrecadações Em todo o Brasil 120.433 espectadores Abel Jogada do zagueiro Central Abel Para a equipe do Vasco da Gama Paulo Roberto Paulinho Marco Antônio Paulo Roberto Jogador Guina Orlando Vai tocando a bola A equipe do Vasco Ilcinho Recuperação de Banguito Junior Bom desvio Tiro de Zico Tita Carpegiani Recebeu a falta E cobrou A bola em movimento Para valer Kleber Carpegiani Domínio de Zico Pé direito Saiu Leão Bem colocado Bom tiro de Zico Veja a colocação Praticamente não se mexeu O goleiro Leão Vai levantar para o campo de ataque O goleiro do Vasco da Gama Zero a zero O tempo vai passando Quatro minutos e quarenta segundos Já marcou a falta Do zagueiro central Rondinelli Sobre Roberto Na meia esquerda Campo de ataque Do Vasco Orlando Se apresentando Para a cobrança E agora já bem mais perto Da área No primeiro tempo Ele arriscou Mas muito longe Fica Banguito Na ponta da barreira Carpegiani Ali Chegando Tita Vai para a bola Orlando É um bom momento Para a equipe do Vasco Tiro saiu Perigoso Bem Cantarelli Júnior Trabalhando no campo Defensivo do Flamengo Está aí A boa defesa do goleiro Cantarelli Carpegiani Zico Marco Antônio Na dúvida Com Toninho Ao seu lado Mandou pela linha de fundo Escanteio para a equipe do Flamengo Vai Marcinho Para a cobrança Levantando com o pé direito Marcinho Roberto Paulinho Boa bola Boa bola para o Ilcinho A descida do Vasco É muito boa Júnior aparecendo melhor ainda Cantarelli Correu muito sem vontade O ponteiro Ilcinho Está aí o Orlando Recuperação para a equipe do Vasco Cruzamento lá para Roberto Manguito Júnior Ele e o Ilcinho Manguito Quase que no desespero Agora é a vez do Flamengo Tem que ter maior velocidade Para sair com a bola Zico Zico Bem tocada para Adilho Na ponta Marcinho É o Flamengo Chegando 0 a 0 O placar Está aí o cruzamento Para Zico É Linho Cortou Marco Antônio E a recuperação de Marcinho Pela linha de lado Esporte e a saúde Rã de Globo De televisão Sete minutos Segundo tempo No Maracanã 0 a 0 Júnior Kleber Melhor para a equipe do Vasco Descida de Guina Paulo Roberto Orlando Guina Levantamento para Roberto Rondinelli Desfeito perigo Carpegiani De calcanhar Grande toque de Zico Adilho Com maior disposição A equipe do Flamengo Paulo Roberto Lutando Toninho Adilho Pode sair o cruzamento Dos pés aí De Marcinho Adilho Recuperação para a equipe do Flamengo Toninho A abertura A abertura está colocada O Kleber Ele Orlando Júnior Kleber E a falta Marcada pelo árbitro José Roberto Raid Ali Exatamente Como ele gosta Zico É um perigo Para o goleiro Leão Não é à toa Que o torcedor do Flamengo Explodiu E a falta foi cometida Desnecessariamente Porque o Kleber Tentou enfiar a bola Entre as pernas Do zagueiro do Vasco Observe só E já perdia o domínio Da bola Totalmente Ele adiantou demais O passe Aí foi derrubado Em seguida Quer dizer Uma falta inútil Cometida E que agora Vai levar um perigo Muito grande Ao gol de Leão Mesmo com o Leão Conhecendo o Zico Desde Dos tempos da seleção Brasileira E sabendo como o Zico Cobra a falta Não deixa de ser um perigo Muito grande E o Zico Que em 1971 Jogava sua primeira partida Como profissional Do Flamengo No time de cima Enfrentando a equipe Do Vasco da Gama Aí Zico E novamente a falta Para você tirar alguma dúvida O jogador Kleber O carrinho foi do Elinho O Abel O Abel vai ficar Na ponta da barreira Cobrindo exatamente O canto direito Do goleiro Leão Veja que situação danada Fica o goleiro Não vê praticamente nada Leão vai para o canto esquerdo Vai para a bola A bola Zico 10 minutos e 20 segundos Segundo tempo no Maracanã 0 a 0 E a bola tocando E a bola tocando da barreira Saindo pela linha de fundo Com um escanteio Para a equipe do Flamengo Já é muito conhecido O estilo do Zico Todos os jogadores da barreira Saltaram Sabiam que Que ele ia tentar Encobrir com efeito Jogando no canto oposto Ou do goleiro Por isso todos saltaram Para tentar evitar Esse tiro por cobertura Com efeito E a bola tocou mais exatamente Na cabeça de Marco Antônio O rosto Cobrança de escanteio Para a equipe do Flamengo Pela ponta esquerda Vai Kleber E o arremesso lateral Agora é do Vasco Esporte a saúde Rede Globo de televisão Movimentação do goleiro Do Vasco Leão O combino foi de Paulinho Paulo Roberto Lateral esquerdo Marco Antônio Se projetando no campo De ataque do Vasco Boa bola Aprofundada Paulinho Dividiu Toninho A bola é vascaína Marco Antônio Está puxando a perna direita Paulo Roberto Combatido ali pelo Adílio Toninho Marco Antônio E ficou Paulo Roberto Parece que levou um pontapé Ficou Paulo Roberto Aí no gramado Quando ele saía Entre os dois jogadores Do Flamengo Toninho E o jogador Adílio Pegou o joelho esquerdo Do Paulo Roberto E agora o perigo é contra a equipe do Flamengo Lá vai Marco Antônio Lá vai Marco Antônio E a falta cometida Sobre o jogador Zico Manguito Tita Abel apenas olhando Kleber Tita A sobra de Júnior Carpegiani Está aí o jogador Kleber Tita Júnior Ficou mal Orlando no lance Adílio Zico penetrando o gaúcho Ninguém acompanhou Tirou Guina E a vez do Vasco Paulinho Roberto impedido Mas se o Paulinho For sozinho Não Aí é que está o detalhe Se precipitou o Bandeirinha Na marcação do impedimento Porque o Roberto Estava impedido Acontece que o lançamento Foi para ele Roberto Então quando ele sentiu Que estava impedido Parou no lance Mas a essa altura O Bandeirinha já tinha marcado Flamengo outra vez Marcando presença No campo de ataque Zico Kleber Levantamento é bom Toque de cabeça para Zico Com cobertura Já marcava o Bandeira A posição irregular de Zico Dentro da pequena área Toque de cabeça Exatamente para o Zico E o Leão em cima 15 minutos Segundo tempo No Maracanã O Vasco está A 30 minutos Com esse resultado De 0 a 0 Da conquista Do título Do segundo turno Do campeonato carioca De futebol Levantando o Leão Carpegiani Lá vai Toninho Trabalho de Marcinho Leva vantagem A equipe do Flamengo Toninho vai se mandando Tita Toque de Abel Toque de Abel E cartão amarelo Cartão amarelo Para quem? Nada disso está valendo O Abel deve ter falado Alguma coisa Para o árbitro José Roberto Reis Outra vez Muito perigo Para o goleiro Leão Agora pela meia direita E a bola vai ser colocada Fica mais frontal A meta do goleiro Leão Se esse cartão amarelo Foi realmente para Abel É o terceiro cartão Que ele recebe Está praticamente Fora da decisão Bem, fica na dúvida Se é ele ou o Guina Deve ter sido para o Guina Porque o Abel Não reclamou muito não Se tomasse o terceiro cartão Assim O Guina na passagem Deve ter falado Alguma coisa Para o árbitro José Roberto Reis É que não ficou Bem caracterizado Levantar o cartão E mostrar para quem É, ficou entre Abel e Guina Não se sabe ao certo Quem recebeu o cartão É exatamente por isso Que o juiz ao advertir Oficialmente um jogador Tem que apontar Com o outro braço Qual é o jogador Que está sendo advertido Como no basquete No basquete O jogador ergue o braço Para apontar para a mesa Zico Esporte é saúde Rede Globo de televisão Cobrança de tiro de meta Para a equipe do Vasco da Gama Que vai ganhando tempo De tudo quanto é maneira Já vai Leão Quando subia Foi empurrado O jogador do Vasco da Gama Marcou José Roberto Reis Cobrança para Orlando Virando na ponta esquerda Paulinho Saiu da marcação de Toninho É Lingo Foi na bola O juiz disse que o Tita Foi na bola Paulo Roberto lutando com o Tita Toninho Marcinho Adílio Fica difícil para sair o lançamento Agora sim, conseguiu Tita Tita Levantamento para a Zico Muito mais do Leão Dezenove minutos do segundo tempo No Maracanã Permanece zero para o Vasco da Gama Zero para o Flamengo Toque de cabeça foi de Paulinho O Wilson ganhou o Júnior Recuperação do Vasco É Linho Paulo Roberto Lançamento para a Guina Saiu bem Rondinelli Orlando O Wilson Outra vez Orlando Se quiser Toque Toque de Júnior Pela meia direita Cobrança para a equipe do Vasco da Gama Orlando na bola Chegou também Marco Antônio Ajeitando com muito carinho O lateral esquerdo Marco Antônio Barreira do Flamengo Fora da área Vai para a bola Orlando Pegou muito embaixo Esporte é saúde Rede Globo de televisão Bom desvio de cabeça De Kleber Zico Melhor para a equipe do Vasco da Gama Com o Elinho Sai jogando com o Paulinho Não levou sorte o jogador Paulinho De graça o arremesso do lateral Para a equipe do Flamengo Rondinelli Manguito Rondinelli Carpegiani Viu bem Adilho pela meia direita É Linho na dividida A sobra é de Marcinho Para a equipe do Flamengo Virou bem para Tita Procurando o gol Que pode dar o campeonato Júnior Marco Antônio Aí o Flamengo Vai mexer no time Vai entrar Eli Carlos Camisa 16 No lugar de Kleber As instruções ali Vai jogar mais na frente Que o Zico O Zico está muito sozinho na frente A equipe do Flamengo Descendo com o lateral direito O Toninho Zico colocado ali pelo pivô Livre, livre Aí o domínio de Zico Tita Boa bola para Marcinho Ouve o toque do jogador Do Vasco da Gama Tirando dali O Ilcinho Saiu O estilo de jogo Continua sendo o mesmo Imaginávamos que o Vasco da Gama Fosse entrar em campo Para decidir o jogo No segundo tempo Mas nada disso acontece Ele está tentando ainda Segurar o resultado De 0 a 0 O Flamengo Joga ofensivamente Continua pressionando Mas tem o Zico Como centroavante E o Kleber Que sai agora Nunca chegou a ser Nem neste segundo tempo Um companheiro ideal Para o Zico na frente Agora com o Eli Carlos Que tem a mesma característica De jogo Que o Zico Vamos esperar Que o Flamengo Possa crescer no ataque Porque o Eli Carlos Deve jogar ao lado do Zico Fantônio O Eli Carlos Entrou lá na frente Para ajudar o Zico É Não resta a melhor dúvida É que o Potinho E sabe o porquê Que deve ter feito Minha Nossa Senhora Lançamento para Zico Marcinho acompanhando A fuga do jogador Do Flamengo Marcinho É Linho No carrinho Com muita vontade Paulinho Houve desvio De Toninho Arremesso lateral Para a equipe Do Vasco da Gama 22 minutos E 40 segundos Acabou marcando Uma falta Para a equipe Do Vasco da Gama Cobrança Para Marco Antônio Roberto Empurrou Visivelmente Manguito Ele olha Como se não Tivesse acontecido Nada Mas quando Manguito Saiu do chão Ele foi empurrado E o Roberto Precisa tomar Muito cuidado Porque ele também Está com Dois cartões Amarelos Cobrança Do Rondinelli Lançamento De Carpegiani Boa antecipação De Gaúcho Ficou Para Rondinelli Eli Carlos Carpegiani 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 Boa Finta Sobre Paulo Roberto Adílio Marcinho Virando o jogo Para Tita Tentou Hora de jogar um futebol Mais objetivo Não aparece Não aparece a realização Do Flamengo Apenas no volume De jogo Ofensivo É que o Flamengo Aparece mais Roberto De cabeça Para o Iusinho Bom lance Para a equipe Do Vasco Da Gama Deu certo Deu certo ainda Roberto Pegou mal Tirou Toninho Toque de cabeça De Eli Carlos Abel Eli Recuperação De Abel Para a equipe Do Vasco Entre as pernas De Eli Carlos E agora Lançamento É para Tita Vai Elinho Para a cobertura Bom domínio De Eli Vai aparecendo Cobrindo Acertando Arrumando Lá atrás Paulo Roberto Lançamento É para Guina Vai se aventurando Vasco Da Gama Roberto Guina parou Simplesmente Parou Carpegiani Aí o Flamengo Com Eli Carlos Tentativa De Zico Atilho Grande Triangulação Olha o gol Leão Grande Jogada E aparecendo Mais uma vez O goleiro Leão Aí do Flamengo Tita Tentou De curva Tiro De meta Para a equipe Do Vasco Da Gama Numa beleza De jogada Uma pintura Realmente Vai sair cartão Amarelo Para o goleiro Leão É a segunda Vez Que ele devolve A bola Para o Gandula E acaba De realizar Talvez A melhor Intervenção Deste campeonato Carioca Uma jogada Toda ela Construída A base Do Tóquio Observe só Quando o Zico Aparece No reflexo Ele caiu Para defender Mas estava Bem próximo Conforme você Viu Aí Neste outro Angulo Toca de cabeça De Roberto O Ilcinho Foi empurrado Pelo lateral esquerdo O Júnior Falta para a equipe Do Vasco Orlando Na cobrança De presente Para o Júnior O Orlando Acabou cometendo Uma falta Sem bola No Tita Aí o Zinho Aproveitou Também Deu uma No Júnior Esporte É saúde Rede Globo De televisão Proventação de bola Para a equipe Do Vasco Da Gama Orlando Guina Paulinho Saiu Saiu o cruzamento Para Roberto Cantarelli Largou O Ilcinho Cantarelli Rapidamente procurando Explorar a velocidade De Marcinho Marco Antônio Ele e Carlos Ajudando Tem colocado Toninho Zico Livre Pedindo Ele Zico E a bola Passou Orlando Paulo Roberto Do outro lado Livre Livre Paulinho Rondinelli Desvio Para a equipe Do Vasco Paulo Roberto Guina Procura se armar O Vasco Da Gama De primeira Paulinho Ele Manguito Aí Roberto Guina Não se encontra Realmente O ataque Do Vasco Da Gama Paulo César No lugar De quem Saiu O Ilcinho No Vasco Da Gama Entra Paulo César Camisa Número 14 Paulo César Carpegiani 28 minutos E 40 segundos Segundo tempo Aqui no Maracanã 0 a 0 Elinho Júnior Ele e Carlos Toninho Levantando Para Marcinho Olha o Zico Pé esquerdo Orlando salvou Marcinho Escanteio Para a equipe Do Flamengo Mas o Orlando Tirou Na marca Da penalidade Máxima O gol De Zico Foi uma falha Incrível Do zagueiro Abel Antes da bola Chegar ao Zico Era mais dele Abel Do que de qualquer Outro jogador Do Flamengo Quando ele falhou E permitiu Ao Flamengo Esta grande chance Que o Orlando Acabou neutralizando Bem No momento em que O Zico Já ia finalizar Para o gol Do Leão Agora sim Em condição De fazer o gol Bom E neste lance O Paulo César Que entrar Já ficou De fora O que houve Vamos esperar um pouco Ali Porque o nosso jogador Lá Está machucado Vamos ver se ele se recupera As instruções do Fantoni Vamos voltar E fazer o terceiro homem Ali pela direita Jalma Tranquilo Tudo bem Graças a Deus Cobrança de escanteio Para a equipe do Flamengo Na marca de 30 minutos Do segundo tempo 15 minutos Ou o Vasco Fica com o segundo turno Ou o Flamengo É o campeão carioca Está aí a cobrança Procurando aliviar Ondinelli Júnior Tita Eli Carlos Lá na ponta direita Pode sair o cruzamento Toque de cabeça de Tita Leão E outro jogador Vascaíno no gramado O Elinho Fica no interior Da grande área E o arremesso lateral Para a equipe do Vasco da Gama Aliás Do Flamengo E a substituição Realizada Sai o Ilcinho Entra Paulo César Tudo tranquilo, Ilcinho? Tudo bem Acho que o treinador Preferiu me tirar Para segurar mais o jogo E vamos ver se o nosso time Continua nesse mesmo ritmo Você acha que dá para ganhar? Dá, se Deus quiser Enquanto isso lá na grande área Volta o mútuo O Zé Roberto Reit E o massagista Santana Jogador no chão É Linho E agora a maca É que o Zé Roberto É perfeitamente aceitável Esse tipo de comportamento do time Pelo menos na cera técnica Não na cera disciplinar Como foi feito agora Com o jogador que caiu ali E foi retirado de campo O Zé Roberto Reit Está chamando ali Policiamento para retirar o Santana E ele disse que vai descontar Está aí, Regal Santana está expulso Para obtencer o policiamento Para retirar ele Santana Santana Aí está Santana expulso Pedido Pelo Zé Roberto Reit O policiamento Agora vai tirar o Santana E a partida reiniciada Carpegiani E a falta que favorece A equipe do Flamengo Está expulso Portanto o Santana Adílio Marcinho Toninho Na dividida ganhou Ele e Cardos Seria para Toninho Leão E a partida ficou paralisada Um minuto Revolução de Leão Tentativa de Roberto Paulo César Orlando Houve o toque de Júnior Santana Expulso por quê? Valeu Ele achou que eu tumulto É o jogo Ele está com razão Orlando Toque de cabeça De Roberto Quase quase passando Toninho tirando De presente Para Guina Roberto Guina Roberto Marcado por Toninho A volta do centroavante Boa bola para Guina Outra vez Para Roberto Olha o pé esquerdo saindo O cruzamento Bom A defesa De Cantarelli Escanteio Escanteio para o Vasco da Gama A defesa do Flamengo Tem um pavor incrível do Roberto Quando ele é lançado Todos os jogadores correm Para tentar cercar o tiro do Roberto Como se ele fosse um jogador mortal Um artilheiro que Realmente não facilitasse na área adversária Isso na verdade acontece Mas não é Para desequilibrar A esse ponto A defesa do Flamengo Cobrança do Escanteio Para Marco Antônio Lá pela ponta esquerda Paulinho na grande área Roberto Guina Levantou para o Orlando E agora para o Roberto Ondinelli Paulo Roberto Toque Cobrança rápida de Carpegiani Zico Guina Falta cometida pelo jogador Zico Que favorece a equipe do Vasco da Gama Vai para a bola Marco Antônio 0 a 0 A torcida do Vasco Acreditando agora no placar Acreditando na possibilidade Da conquista do segundo turno Do campeonato carioca Levantando o Marco Antônio Manguito Tita Com a mão Paulo Roberto Movimentação de Manguito Eli Carlos Toninho Pela ponta direita Marcinho Na velocidade Marco Antônio Atrasando para os braços Do goleiro Leão Não houve nada Lançamento longo para Paulinho Rondinelli Esporte a saúde Rede Globo de televisão Jogada de Gaúcho Carpegiani Dominou bem para a equipe do Flamengo Orlando Guina Tem pelo lado direito Paulo César Procurando mais os flancos Paulo César É Lingo Paulo Roberto Lá pela ponta esquerda Toque de primeira Para Roberto Toninho Novo toque É o terceiro toque Seguido do Paulo Roberto Jogando muito com o braço Pelo tempo regulamentar Sem descontos 36 minutos E 40 segundos O empate Dá ao Vasco da Gama A conquista do segundo turno Do campeonato carioca Tem um ponto de vantagem Bola mal passada pelo Júnior Guina Orlando Roberto Paulinho Boa A bola de Orlando Paulinho Olha o Roberto penetrando Chutou mal Até que o Roberto Está reclamando muito do Paulinho Toninho É a vez do Flamengo Adílio Lá vai Toninho na velocidade Boa A bola tocada na ponta direita Para Marcinho E o Flamengo chegando Está aí o cruzamento Leão Ele e Carlos Tranquilo Tranquilo Goleiro Leão Paulo César Menos de 8 minutos Para terminar Vem da Paulo César Levantamento Seria para Paulinho Rondinelli Acompanhando Vai sair jogando Carpegiani Tem colocado o Júnior Tita Antecipação de Abel Guina Grande toque de primeira Para Roberto Rondinelli Ganhou Roberto Se cruzar tem Paulinho Olha o Paulinho Olha o gol do Vasco Inacreditável O Roberto nem olhou Ficou de costas para o Paulinho Que jogada do Roberto Está agora Momentaneamente Pelo menos Desajustada A defesa do Flamengo E o Vasco da Gama Está crescendo Com o Paulinho Pela esquerda Principalmente Lá vai Paulinho Tentando se redimir Mas ele sentiu Realmente Baixou a cabeça Ele perdeu o gol Parece que tomou Uma ducha De água fria Toninho Adílio Gaúcho Na antecipação Recuperação Da equipe do Flamengo Tita Tem Orlando Limpou Pé direito Leão Quem passou Pela bola Foi Adílio Marcinho Grande feito Olha o cruzamento Olha o Tita De cabeça O campeonato Estava na garganta Do torcedor do Flamengo O grito da vitória O grito do gol E foi outra linda Defesa De Leão Você viu aí Além da grande defesa Dizem que todo grande goleiro Tem que ter muita sorte Ele teve também Porque rebateu a bola E ela passou de raspão Na cabeça De um flamenguista Esporte a saúde Rede Globo De televisão 39 minutos e 40 segundos Aqui no Maracanã Sem descontos Carpegiani Flamengo procura apertar Um pouco mais Abel Leão Levantando o Leão Toque de cabeça Foi de Rondinelli Paulinho Paulo Roberto Levou vantagem A equipe do Vasco da Gama Guina Espera a chegada De Ornando É mais um homem No ataque do Vasco Tem Paulo Cesar Carpegiani E Moreno Cantarelli Lançamento com as mãos Para Eli Carlos Domínio de Adílio Carrega o Flamengo Para o campo de ataque Zico colocado por ali Lá vai Adílio Recebeu a falta Cobrança de Adílio Para Zico Marco Antônio Elinho Marcinho estourando Júnior Manguito Permanece o Flamengo Tita Eli ali pelo comando Vai se aproximando Júnior Saiu o cruzamento É bom Zico fechou Marco Antônio Tocou pela linha de fundo Na dúvida Não quis saber Cobrança de escanteio Para o Flamengo O Flamengo tem Menos de 5 minutos Pelo tempo regulamentar Lá vai Zico Levantamento Levantamento para Rondinelli O Flamengo O Flamengo O Flamengo Vasco da Gama Ávila Uma incrível falta de atenção Da defesa do Vasco da Gama Na cobrança do escanteio Permitiu a entrada Entre 3 homens Do jogador Rondinelli Conforme você viu aí agora na repetição Os 3 jogadores Nenhum deles tomou a iniciativa De saltar com o Rondinelli Para fazer o corte Para aliviar Permitiu a entrada do jogador Do zagueiro do Flamengo Que fez o gol Que vai dar o título Veja de novo Escanteio cobrado 3 homens Entre o Rondinelli E ele subiu Para fazer o gol E se consagrar Ele que vinha sendo reserva Da equipe Até Há 15 dias atrás Ou 20 dias atrás O resultado De 1 a 0 Agora é justo Para o time que Mais atacou Que mais criou E que mais iniciativa tomou Durante todo o transcurso Da partida E o Flamengo vai colocar Alberto em campo No lugar de quem Alberto? No lugar de ti Quais as instruções? Não Segurar o jogo? Um pouquinho Cobrança de falta Para a equipe do Vasco da Gama Que vai perdendo Por 1 a 0 O Flamengo Está perto da conquista Do título Carioca De 1978 Não só Do segundo turno Como também Do título Carioca Gol de Rondinelli De cabeça Lançamento de Orlando Abel de cabeça Cantarelli E agora o José Roberto Reitz Muito preocupado Para que a equipe do Flamengo Coloque rapidamente A bola em jogo Delírio da torcida Do Flamengo No Maracanã Carpegiani É campeão Vamos esperar que ele chegue Ainda não chegou Coutinho Prefere esperar o título Que ainda não chegou Quais são as instruções? É para mandar o ladinho Singular Mais Orlando Olha o Zico Dominando para a equipe do Flamengo Vai com tudo Ganhou o lance Está aí Zico Pé esquerdo Olha a calma do Zico Grande bola para Tita Melhor gaúcho Paulo César E o Vasco Que vinha prendendo o jogo Quirendo o 0x0 Pelo tempo regulamentar Faltando um minuto Para terminar 44 Vai entrar Alberto E os jogadores de reservas E mais toda a comissão técnica Do Flamengo Vem até a beira do campo Para assistir o jogo Eles saíram do foço agora É impressionante A torcida do Flamengo No Maracanã Um espetáculo Fora do comum Chega a tremer O alicerce No Maracanã Não é brincadeira não Estou falando sério Treme aqui a base da cabine Já em campo O jogador Alberto Cartão amarelo Cartão amarelo Para o jogador Zico do Flamengo Vai levantar Orlando Levantando para a grande área Tem Roberto Rondinelli Domínio de Paulinho Tiro Cantarelli Abafando Rente a grama Fica fora do gramado O jogador Rondinelli Vai devolver Cantarelli O Zé Roberto Rai está dizendo Que vai dar cartão amarelo Ali Aí o Coutinho Aqui de fora Visando Mostrando ao juiz Que terminou o tempo Tempo regulamentar Realmente esgotado 45 minutos e 20 segundos O Flamengo Está perto da conquista Do título De campeão carioca De 78 Paulo César Vai o Vasco Que precisa só do empate Alberto Dominando para a equipe Do Flamengo Toninho Todo Flamengo Saindo do seu campo De defesa Indo para o campo De ataque Adilho Vai Alberto Tem colocado o Zico Marcinho pela meia esquerda É Linho E a falta cometida Por Zico Cobrança de Paulo Roberto Lá vai Paulo Roberto Levantando para o campo De ataque do Vasco Está aí Roberto Grande toque de cabeça Vai com tudo O zagueiro central O cruzamento Veja bem colocado Marco Antônio Momento importante Diopto já marcava Saída de bola Marcando escanteio Para a equipe Do Vasco da gama Ou não Apenas a saída de bola É tiro de meta Para a equipe do Flamengo E o Guino e o Zico Se estranharam ali No círculo central Um minuto e cinquenta Além do tempo Regulamentar Agora depois da marcação Roberto Não pode fazer O torcido do Flamengo Comemorando a conquista Do título carioca Toninho de cabeça Paulo César Gaúcho Estourando em direção A grande área Tentativa de Roberto Rondinelli Orlando A chance do Vasco Já marcava o árbitro Uma falta Uma falta Na subida de Orlando Falta que favorece a equipe do Flamengo Subiu nas costas do jogador Rondinelli Vai levantar Cantarelli José Roberto Wright Já olhou para o cronômetro Duas vezes Orlando Leão E se terminou Gouzinho De jogo No Maracanã Flamengo Campeão Carioca De setenta e oito Flamengo Campeão Carioca Gol de Rondinelli De cabeça E a festa Realmente Do torcedor rubro-negro Vamos lá Zé Regal Simplesmente Vamos tentar entrevistar o Coutinho E o título O que é muito mais importante Faltou ao técnico Fantoni E ao seu bom time Do Vasco da Gama Um pouco mais de audácia Um pouco mais De objetividade De coragem Para enfrentar o Flamengo Como sempre o fez Quando O jogo valia apenas Dois pontos Hoje valia também O título Então o Vasco Entendeu de enfrentar De forma diferente Recuado Esperando o tempo passar Esperando que o nervosismo Tomasse conta do Flamengo O que acabou não acontecendo O Flamengo conseguiu O seu gol E portanto Sai de campo Com a vitória justa E com o tempo E com o tempo E com o tempo